Aô, tá bonitinho! Vamos aqui com eles, Renate Cristiano. Oiê! Bora fazer o quadro. Chama quem? Chama! Cinco artistas que vocês chamariam pra determinada situação. Quem vocês chamariam pra ser seu agiota? Agiota? Ah, gostava do livro, né? Gostava do livro, né, pai? O pai é o homem. Ô, bebê! Pegar um agiota evangélico, porque ele não te bate. Ele vai orar por você, pra você pagar ele. Vocês é importante, cara, você é importante pra mim. Vou te prestar cem mil reais, bebê. Fundo meu coração, tá bom? Cem mil, tá bom? Cem mil, tá bom? Vou te fazer um juros barato de três por cento ao mês, bebê, tá bom? Cem mil, tá bom? Quem vocês chamariam para compor a música mais sofrida da década? Puta, quem eu queria chamar não posso mais. Mas, porque já fizemos muitas músicas sofridas com ela. Marília Mendonça. É, Marília. Marília. Quem vocês chamariam para jogar bola? Sei que vocês gostam de jogar bola. Marrone. Puta, meu. Não, Marrone não dá, cara. Marrone é horrível jogando bola. Não, ele é fofinho. Marrone, ó, escuta o que eu tô falando. Já joguei bola com ele. Ele é horrível, igual eu. É grosso, grosso. Eu e o Marrone, nós não podíamos nem entrar num... É um pecado deixar a gente entrar num campo, porque não tem partida. E quem é bom? E o povo joga bola pra nós. Quem é jogando bola? Agora, bom jogando bola, já vi. O Felipe Araújo. Felipe Araújo joga bola pra caramba. Vocês chamariam para tomar uma num balcão de um bar? Ah, vou te falar, pra aguentar nós hoje. O Leonardo já tá meio, meio... Eu vejo ele beber assim, mas não tá aguentando. Não, o Leonardo eu não chamaria, porque eu acho que ele ia me matar na cachaça. Não, o Leonardo não vai beber com nós, o Leonardo já tá velho. Inclusive, desafia ele, o dia que ele quiser. Eu vou te falar, o Zeca Pagodinho tá encerrando a carreira. Vai beber com nós também, acho que o Eduardo Costa talvez ali ia ter um tantinho. É, Dudu, Dudu, bora. Gustavo Lima já deitei umas partes de vez, o resto, bom. Então, o Eduardo Costa tá feito o convite. Para quem tá em última situação, quer saber quem vocês chamariam para guardar a senha de uma conta milionária na Suíça? Tem que ser uma pessoa de confiança, assim. E aí, ó, eu gostei, justo. Contra a senhora da Suíça, tem que ser quem a gente conhece bem. E é isso aí, gente, manda um beijo. Valeu, valeu. Beijo, senta, beijo. Aô, tá bonito! Chama! Chama, resta um. Como deve ter deixado escolha, vou separar e só sucesso. Vamos ver. Entre ela e ela, e você beberia ou não beberia? L e ela. L e ela, ou bateria, acabou, frio de Marília Mendonça? L e ela. Ela e ela, ou liga pra você? Liga pra você. Liga pra você. Liga pra você ou te amo? Te amo. Te amo ou cadeira de aço? Te amo. Te amo. Te amo ou derreter a aliança? Te amo. Vai ficando mais difícil. Te amo ou amigo taxista? Te amo. Te amo ou mulher maravilha? Mulher maravilha. Mulher maravilha ou bebida na ferida? Mulher maravilha. Bebida na ferida. Bebida na ferida. As três últimas agora. Bebida na ferida ou status que eu não queria? Bebida na ferida. Bebida na ferida ou notificação preferida? Notificação preferida. Agora eu quero saber, hein? Notificação preferida ou largar as traças? Aí você me fodeu. Tem como ficar as duas, não? Não. Uma só. Eu fica a notificação. Eu fica a largar. Eu fodeu. Eu fodeu.